Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Green Building em TV. Hoje é dia 7 de abril, meu relógio bate 14 horas e 14 minutos. Meu nome é Andréia Padovan, e ao meu lado eu tenho o Marcos Casado. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Andréia? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Boa tarde. Antes de apresentar o nosso assunto e os nossos convidados, eu gostaria de falar da nova edição da revista Green Building, dos meses de maio, de março e abril. Temos muito conteúdo interessante, inclusive temos uma novidade, que é o Caderno Especial. Essa novidade vai vir na revista ao longo do ano, em todas as edições, e cada edição a gente vai falar de um assunto diferente. Essa edição a gente fala de infraestrutura. Aqui dentro nós temos matéria sobre o cenário de infraestrutura no Brasil, como ele está hoje, quais os planos futuros, e como a inserção da sustentabilidade nos projetos de infraestrutura. A revista já deve ter chegado para você na sua casa, no seu escritório. Hoje vamos falar sobre o sistema de iluminação LED, e como ele contribui para melhor performance nos empreendimentos sustentáveis. Para isso eu tenho aqui Priscila Imperatriz, da LIFE Projetos Sustentáveis. Priscila, boa tarde. Boa tarde, André. Tudo bem? Obrigada. E Tadeu Rodrigues, da LED Concept. Tadeu, tudo bem? Tudo bem, André. Obrigado. Boa tarde, Marcos, Priscila e a todos que nos assistem. Bom, vamos falar sobre sistemas de iluminação LED. Como funciona esse sistema? Bem, tecnologia LED não é nada que seja novo, é uma tecnologia antiga, mais de 50 anos que ela está disponível, só que sobre a forma que nós estamos vendo nos últimos 5, 6 anos, ela vem sendo desenvolvida muito rapidamente, e é uma tecnologia que é formada à base de diodos. Então, na verdade, são semicondutores, rapidamente explicando, um semicondutor trabalha com uma banda de polarização P e N, e toda vez que nós polarizamos esse semicondutor, ou seja, a gente energiza esse semicondutor, existe todo um processo ali nos elétrons circulando entre as bandas, e aí esse processo chama-se eletroluminescência, que libera energia para nós sob a forma de fótons, que é o que o olho humano consegue perceber. Então, a diferença das outras tecnologias, que é uma tecnologia de iluminação a partir de um sólido, que é o diodo. Eu acho importante, além da eficiência energética, eu tenho uma curiosidade de saber como a iluminação reflete no ambiente de trabalho, por exemplo, e por que ela tem que ser tão pensada, tão planejada? Na realidade, independentemente da tecnologia que se estiver usando, quer seja a LED ou uma tecnologia convencional, como fluorescentes, halógenas, existem normas que balizam os projetos neotécnicos, mas, sobretudo, a necessidade do cliente, do perfil, do usuário. Então, tem todo um arcabouço de técnicas, que acho que a Priscila é até a pessoa mais indicada para falar, que a gente pode adotar, e no que tange a tecnologia LED, por ser uma tecnologia muito nova, ainda tem uma carência muito grande no mercado de empresas que possam fazer um bom uso da tecnologia com suas especificidades. O projeto, como você disse, em um local de trabalho é importante porque ele que vai dar a qualidade visual para o pessoal trabalhar, e é que nem o Tadeu falou, em qualquer tipo de iluminação é preciso de um bom projeto. Com certeza, o de LED, ele tem umas especificidades, porque ele trabalha um pouco, o fluxo luminoso é um pouco diferente, então o jeito de se projetar é um pouco diferente. Então, é interessante. E eu vou comentar também que existem pesquisas que mostram que a questão da iluminação eficiente no ambiente de trabalho aumenta a produtividade em 7%, em 10%. Então, pelo contrário, se você tiver uma eficiência ruim, você acaba prejudicando o trabalho das pessoas. Isso acaba refletindo diretamente na produtividade, que é também um ganho que você tem aí de custo na produção. Hoje, até se a gente considerar, um dos maiores custos para o empresariado, na realidade, é o custo mão de obra, laboral. Então, se você consegue, com uma técnica relativamente barata, ganhar 7% em produtividade, isso tem um impacto significativo nos custos da empresa, em termos de rendimento, do próprio investimento que é feito. E o legal do LED também é que ele consegue traduzir, replicar questões de luz natural, luz do sol, e no lugar, você consegue hoje fazer esse equilíbrio e conseguir ter uma eficiência maior. Além de um ambiente corporativo, que outros locais podem ser utilizados? Na verdade, hoje a gente diz que não há restrições quanto ao uso. Desde que o produto especificado, ele seja compatível com a necessidade do cliente, eu diria que hoje, em termos de tecnologia LED, a gente tem 95% das demandas podem facilmente ser atendidas, e agregando inúmeras vantagens e benefícios para o usuário. Então, a gente tem projetos hoje, desde a área residencial até plataformas de petróleo, já com produtos de LED incorporados no conceito luminotécnico. Então, o que você pensar em termos de uso hoje, não há restrição, na realidade não há restrição. É só saber usar o produto certo no local certo, né? Você falou que é uma tecnologia nova, né? Quais são os investimentos tecnológicos que vêm por aí? Na realidade, hoje, trabalha-se muito a questão da eficiência luminosa do LED, Lumen por watt, né? Então, quanto é que a gente consegue tirar daquela lâmpada a nível de fluxo luminoso? Eu acredito que a gente tem um salto muito grande, qualitativo, quantitativo, nos últimos anos. Então, a gente está chegando meio que no topo dessa curva. A gente ainda vai ter um ganho, mas não vai ser exponencial como foi nos últimos dois ou três anos. Eu acho que aí tem outros desafios na tecnologia LED, que são também de projetos, concepções de projeto melhor para as aplicações, para as lâmpadas em si. Então, não só o LED se desenvolver, mas os demais componentes que formam um bom produto, eles têm que acompanhar essa evolução tecnológica. E, além disso, tem todos os outros parâmetros que a gente tem que estar atento. Então, índice de reprodução de cor, a questão de binning para LED, isso aí é fundamental. A gente ainda não tem uma escala comercial com uma acuidade tal, que você tem uma temperatura de cor determinada em faixas estreitas. Por exemplo, eu quero uma lâmpada quente, seria na faixa de 2.700 a 3.200 Kelvin. Então, a gente trabalha com faixas hoje. Por isso que se chama binning, como se fosse colocando em caixinhas. Só que essas caixas têm faixas mais amplas. Para que a gente tivesse faixas mais estreitas, que permitissem um controle muito mais efetivo de temperatura, esse processo é quase que manual. Então, você imagina, numa lâmpada com 300 diodos, você tendo 100 mil lâmpadas, você já imaginou o que é isso, você testar um a um. Então, hoje, por isso, trabalha-se com faixas. Então, tem muitos desafios ainda na tecnologia, tá? Mas, hoje, eu digo que, sem dúvida, ela tem muito mais benesses do que entraves, com certeza absoluta. Muita grande vantagem que tem na animação LED é a questão da durabilidade, né, Padre? Hoje, não se compara com outras tecnologias mais antigas, nem se compara com a questão da durabilidade. Até, talvez, por isso que ela tem um custo um pouco maior ainda. Mas, acho que a tendência, com a maior demanda, essa coisa, isso vai chegar bem próximo. Sem dúvida. A gente costuma orientar aos nossos parceiros, aos nossos clientes, que o LED, o produto LED, tem que ser encarado como um investimento. Ele não pode ser encarado como custo. Se você perder esse foco, você tende a fazer uma aquisição mal orientada. Então, na realidade, o produto à base de LEDs, hoje, ele não é só o diodo, tá? Existe toda uma gama de componentes, você vai me permitir até mostrar para vocês o que é um driver de uma lâmpada tubular. Para que você tenha ideia, a quantidade de eletrônica embarcada em uma lâmpada tubular de LEDs. Então, claro, o diodo é fundamental, é a parte visível para nós. E mesmo diante de escolhas de diodo, você tem hoje fabricantes de renome, a nível internacional, como o CRI, EPSTAR, e outras, NICHIA, enfim, vários fabricantes aí, com uma qualidade muito boa. E a gente vê um movimento acontecendo em paralelo, que é do encapsulamento dos LEDs por fábricas autônomas. E que não tem ainda o mesmo grau de investimento e de histórico. Então, você acaba tendo, num primeiro momento, um produto de qualidade inferior a um custo mais acessível. Então, mas isso gera um desbalanceio no mercado. E fora isso, claro, você imagina cada componente desse. Se um deles apresentar defeito, a sua lâmpada deixou de funcionar. Então, na verdade, é aquilo que eu disse, a gente tem que buscar uma eficiência como um todo na tecnologia LED. E como vocês veem, justamente, talvez por causa do custo, a inserção da tecnologia LED nas construções, principalmente a sustentável? Andréia, no passado, não tão longínquo aí, a coisa de quatro, cinco anos, houve uma primeira onda de produtos a LED. Então, muitos deles eram aqueles LEDs DIP, que são aqueles chuveirinhos, cheios de LEDs, né? Que têm um desempenho, um perfil de rentabilidade que não é tão bom. E na esteira desse movimento, algumas empresas, infelizmente de conduta pouco ética, viram nisso uma oportunidade de nicho de mercado. e acabaram entrando com produtos de segunda linha, com preços baixos. Isso lá atrás. Então, houve uma certa restrição em relação ao uso de LED há cinco anos, por força dessa tecnologia que foi trazida para o país no primeiro momento, e que não era aquilo que era de melhor a nível de mercado. Então, realmente, isso gerou um desgaste, só que hoje as empresas já estão entendendo que é um investimento e a gente tem que fazer uma análise dessa aquisição como investimento. Então, lá na LED, por exemplo, nós trabalhamos com o conceito de ROI a cada projeto. Nós fazemos o estudo de viabilidade financeira e apresentamos um estudo em que payback o nosso cliente terá o retorno do investimento. Então, as empresas já estão hoje, graças a Deus, entendendo que é uma tecnologia sensacional do ponto de vista de sustentabilidade, uma ferramenta de redução de custos sem igual. Eu acho até também, na parte de projetos, antes havia um grande preconceito com o uso de LED por conta da cor que ele emite, que não tem a mesma eficiência. E hoje também, por conta desse avanço na tecnologia, isso vem mudando bastante e muitos projetistas já estão usando cada vez mais o LED no projeto. Qual são as principais dicas para projetos? O cara vai desenvolver um projeto iluminotécnico baseado em LED. O que é legal ele estar observando? O que ele precisa estar atento? Primeiro de tudo, eu acho que a qualidade daquilo que está sendo proposto para o cliente. Se vai dar realmente o retorno que o cliente procura. Porque, como o Tadeu falou, é um investimento. Por mais que tenha um projeto, é um investimento. Então, é a qualidade dos produtos que estão sendo, qual que é o fluxo luminoso, o que a pessoa procura na hora de fazer um projeto. Isso é tanto com LED, sem LED. Respeitar as normas brasileiras que tratam do assunto. Buscar uma eficiência como um todo. Ver o que a pessoa está buscando, qual temperatura de cor que ela quer para o ambiente, qual a qualidade visual que ela procura. Mas, basicamente, é procurar bons produtos no mercado para poder fazer um projeto que corresponda ao que ela procura. Com relação à questão de eficiência, hoje, tem conseguido em torno de quantos por cento, mas a gente consegue hoje reduzir o consumo energético, quando a gente fala em dominação em LED. É que depende, né? Quando se fala em termos de produto LED, hoje, você tem uma gama enorme. Que vão desde aquelas lâmpadas de uso residencial até lâmpadas de alta performance, alta potência, que são refletores sem igual hoje, né? E para cada produto desse, você tem que fazer um comparativo com a tecnologia que você está substituindo. Então, é claro que você está comparando coisas diferentes, você vai ter resultados diferentes. Mas, se você me perguntasse um percentual modal para termos de economia, eu acredito que 60, 65% é algo muito palatável. Em alguns momentos, a gente tem atingido mais de 85%. É, tem projetos que a gente consegue reduzir a quantidade de lâmpadas, além da potência instalada, né? Não é só simplesmente, às vezes, uma substituição. Precisa ser realmente feito um estudo, porque o LED, ele funciona, ele proporciona uma eficiência luminosa melhor, então, às vezes, a gente consegue reduzir até a quantidade de luminários. E um projeto luminotécnico, inclusive, tem que ser feito desde o começo do projeto, né? E precisa fluir junto com arquitetura, decoração. Como funciona? É, o ideal é estar junto desde a concepção do projeto, ter essa interface com os arquitetos projetistas, com os designs de interiores, porque, dependendo do ambiente que se quer criar, isso influencia no nosso projeto de iluminação. Então, tem que ter essa conversa sempre, o ideal é desde o começo, desde a concepção, isso está caminhando junto. Porque também, um projeto, por exemplo, que use LED, o projetor elétrico pode ser um pouco diferenciado, porque você pode economizar, por exemplo, nos fios, nas bitolas dos fios usados. Então, isso tudo tem uma... É legal, a gente não pode esquecer nunca que a questão da eficiência energética é o todo, né? Não é só a questão da iluminação, é uma parte do processo. A gente tem ar-condicionado, a gente tem envoltório, a gente tem uma somatória de itens aí que podem contribuir cada vez mais com essa eficiência condutora. E que o LED também ajuda, né? Porque ele emite menos calor, ele influencia em várias outras áreas. Isso é uma outra vantagem, a gente não estava comentando, é a questão da redução de carga térmica pela própria iluminação, né? Existem estudos a respeito disso, de uma forma geral, para cada 3 watts que você retira de potência instalada com iluminação, você deixa de consumir um outro watt em termos de ar-condicionado, em força da carga térmica ser mais baixa. Tem casos que nós fizemos aí, na verdade até clientes fizeram a medição, antes e depois que nós repaginamos um determinado ambiente, e o ganho chegou a ser, o gradiente de temperatura chegou a ser de 6 graus. Em casos extremos, com iluminação tradicional halógena, é alguma coisa que se atinge. Então, você imagina o impacto disso para fins de consumo de ar-condicionado. É muito grande. E quais são as outras técnicas ou tecnologias que podem ser utilizadas em conjunto com o LED? Na realidade, tem toda uma sorte de técnicas. Eu acho que o bom projeto hoje, sustentável, ele tem que ter uma visão integral da coisa. As coisas não podem ser feitas de forma estanque. Então, a gente tem que ter... as coisas têm que se comunicar. Então, por exemplo, iluminação, a gente vai trabalhar, por exemplo, com o conceito de dimerização. Então, você tem hoje sensores de presença e ocupação, sensores de luz do dia, parte de cortinas, automação de cortinas, tudo isso de uma forma integrada, que vão... tornando exponencial o ganho que você tem. Então, além das boas práticas que a Priscila adota com relação à parte de projetos, e que são fundamentais, uma boa concepção de projeto, mas também a concepção do projeto de elétrica, que isso vai estar funcionando junto, uma parte de automação, parte de correção em rede elétrica. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma energia de qualidade um pouco duvidosa, muitos picos de tensão, muitas harmônicas que são geradas na rede. Então, tem ferramentas hoje disponíveis de custo relativamente baixo e que trazem ganhos substanciais em conjunto com a iluminação. Então, acho que a Priscila, com relação a projetos, ela sabe bem o que é isso. Você fazer um bom projeto integrado com um bom produto, a coisa funciona muito mais suave. É, por isso até que é essencial essa interface com o projeto de arquitetura, com o projeto de elétrica, ar-condicionado, porque é aí que fecha todo esse... E é o caminho que as certificações hoje estão seguindo também, né? Se você pegar a certificação LIDI de V4, ela já tem um critério específico para gestão integrada de projetos. A gente pega o AQUA, a base do AQUA é o programa que é onde no programa você já busca a integração de todas as equipes. Então, acho que é uma tendência natural que a gente conhece a pensar cada vez mais na fase de projetos. O Brasil tem uma história muito ruim nessa questão, né? Que a gente, às vezes, leva dois meses para projetar e três anos para construir a obra, sendo que lá fora o cara gasta três anos de projeto para construir em seis meses. E acho que ainda falta bastante a interface entre os projetistas também, né? A gestão integrada vai forçar justamente que isso ocorra no momento certo e na hora certa, né? Com todos os especialistas trabalhando de forma integrada. Acho que esse é o grande ganho aí que o mercado da construção sustentável hoje está tendo no Brasil. Esse movimento começou aí há quatro, cinco anos atrás, ele vem ganhando muita força porque ele está fazendo com que a gente pare e repense todas essas nossas etapas, todos os nossos projetos. Tadeu, a Priscila estava citando alguns aspectos para quem gostaria de fazer um projeto com sistemas LED. Eu queria que, se você tivesse alguma coisa a acrescentar, quais são os critérios para quem deve nortear a compra dos produtos LED? Sim. Eu vou mostrar dois produtos para vocês e vocês vão conseguir entender o conceito, tá? Então, a gente costuma usar isso muito nas nossas apresentações, que são dois painéis de LEDs, tá? Painéis com perfil aí de 20 milímetros. Então, parecem iguais. Parecem iguais. Eu diria que são idênticos fisicamente, né? E são dois produtos muito diferentes, tá? Não só na concepção dos LEDs que são usados aqui dentro. Esse painel usa um LED at-star, por exemplo. Esse é de encapsulamento doméstico, vamos dizer assim, de uma pequena fábrica. Até a constituição do próprio driver de cada um desses painéis, que é o que vai garantir a durabilidade desse produto, né? Então, é claro que, para o consumidor que não tem conhecimento da tecnologia, de uma forma mais aprofundada, a parte de eletrônica, ele fica um pouco refém, sim, dessa situação como um todo. Então, a gente procura muito dizer o seguinte, os clientes têm que buscar referenciais comerciais do fabricante ou do distribuidor que está te introduzindo naquela tecnologia. Uma boa maneira de fazê-lo, primeiro, você pode pedir uma documentação técnica, desde as curvas IES de cada um dos produtos, os laudos que eles tenham. Hoje, você já tem como fazer uma gama de testes aqui, mesmo laboratórios acreditados do Inmetro, que podem te balizar e ver que esse produto tem um desempenho muito interessante. e o principal, que você se socorra dos demais clientes desse seu fornecedor. Então, fazer um contato direto com quem já está usando aquela tecnologia por um tempo maior e que possa te dar uma garantia como terceira parte, isenta, de boa fé, se aquele produto realmente atingiu aquilo que se propunha, qual foi a política de pós-venda da empresa que está te fornecendo. Eu acho que é imparcial. Então, a gente tem buscado muito isso. Então, todo cliente novo que chega para nós, a gente dá uma relação de clientes nas áreas que são de interesse do nosso novo cliente e os coloca em contato direto. Eu acho que isso é importante. Então, é claro, primeira coisa, estranhe se o preço do produto estiver muito baixo em relação aos demais. Estranhe, pode ter certeza. Ou o produto é de qualidade inferior ou é uma empresa que adota práticas pouco éticas. Eu acho que a gente também tem que dar uma guinada nisso no nosso país. A gente precisa jogar a ética no centro das discussões também. Eu quero comprar produtos de uma empresa que não paga tributos, que só nega, que não trabalha com carteira assinada dos seus funcionários. Então, a gente tem que trazer isso um pouco para o nosso dia a dia. Então, acho que em linha geral seria isso que o consumidor, de um modo geral, deveria procurar. Isso tudo faz parte da sustentabilidade. Claro. É um dos pilares, né? É verdade. Eu gostaria de chamar um intervalo rapidinho e em breve a gente já volta. Eu amei. Ui, venha assistir, Ui. Venha assistir, Ui. Eu vou hipnotizar você. Vem, vem assistir o Wii, na Rúrte V. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha ar. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. O novo plano diretor entrou na fase final e esta é a sua chance de reorganizar São Paulo. Vamos definir os caminhos do desenvolvimento, geração de emprego e muito mais. 44 audiências já foram realizadas e agora você pode fazer parte do maior momento de discussão entre os vereadores e os cidadãos de São Paulo. Participe das audiências. A próxima acontece neste sábado e domingo no INB. Inscreva-se no site da Câmara Municipal de São Paulo. Sua presença é fundamental. Participe. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor. Com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, dribro todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Green Building TV ao vivo, hoje falando sobre iluminação eficiente e sistemas LED. Estamos aqui com o Tiago Rodrigues, da LED Concerte e de Silvia Imperatriz, da LIFE Projetos Sustentáveis. Eu gostaria de começar perguntando para vocês sobre a aceitação dos sistemas LED nas iluminações públicas. Como a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem aceitado esses sistemas? Pergunta bastante oportuna até pelo momento que a gente está vivendo. Existe toda uma conjuntura hoje de fatores que estão se somando para que leve a modernização do parque de iluminação pública no país. Primeiro, a gente teve o advento das leis de parceria público-privada, que já abriram bastante leque de possibilidade do privado vir e socorrer o poder público. A gente sabe que o nosso país tem sérias dificuldades de financiamento dos seus projetos, principalmente quando a gente vai a nível de municipalidades, as prefeituras. Tivemos o advento da municipalização, da administração e da gestão desse parque, por uma resolução da ANEEL, que vai entrar em vigor plenamente agora em dezembro de 2014. E também o advento da criação da contribuição de iluminação pública, a CIP ou COSIP, como queiram. Então, esses fatores todos se somaram num mesmo tempo e hoje permitem que o próprio privado venha contribuir neste processo. Então, as prefeituras já têm buscado fazer um trabalho nesse sentido, a gente tem feito um trabalho também muito sério nesse sentido, de trazer a benessa tecnologia para o poder público de uma forma convidativa e que ele possa fazer face. Então, a coisa tem que ser factível, não basta ser romântico, tem que ser factível, tem que acontecer. Então, eu vejo isso assim, não só no campo de iluminação pública, mas mesmo na parte de iluminação dos próprios municipais, a parte predial mesmo, os ganhos podem ser absurdos para a prefeitura, em termos de redução de custo, em relação de custo operacional, de consumo com energia, enfim. Então, eu vejo assim, com bons olhos, acho que o momento é muito propício e vejo que isso vai ser um mercado muito pujante nos próximos anos aqui no nosso país. Isso é legal porque em casa a gente decide o que a gente vai querer, lá alguém tem que decidir por nós. Então, se a gente conseguir decidir por alguma coisa que seja mais econômica, vai sair menos do nosso bolso. Com certeza. Nós quem paga essa conta somos nós. Somos nós. Com certeza. Mas vocês sabem de alguma cidade assim que seja mais um exemplo? Não, é... Acho que aqui no Brasil ainda está... As parcerias público-privadas, na verdade, são um instituto que nós absorvemos na Inglaterra, que foi o primeiro país que trabalhou em PPPs. E é um instituto muito recente para nós. Em iluminação pública, nós ainda não temos nenhuma efetiva aqui no país. Várias estão sendo desenvolvidas nesse momento, inclusive nós estamos à frente desse processo também. E acho que num espaço de tempo muito curto, a coisa de seis meses, nós ainda teremos alguma coisa aí já palpada para mostrar. Nessa linha, Tadeu, o que a gente vê um pouquinho no mercado também é a questão de locação de sistemas de iluminação em LED. Como que você vê isso? Você acha que isso é uma tendência? Como que a gente pode comentar um pouquinho essa questão? Eu acho que num primeiro momento, há uma análise superficial, a coisa se torna convidativa. Então você tem... Imagine o seguinte, Marcos, eu vou fazer a inserção no mercado brasileiro de um produto de primeira linha, com um custo X. Se eu estou fazendo a venda direta para o cliente, ele vai se beneficiar totalmente daquilo por um período de tempo muito maior do que um mero prazo de locação de dois ou três anos, como algumas empresas têm oferecido. Agora, se eu vou fazer a locação desse produto, esse produto passou a ser custo para mim. Então eu já posso me permitir ir para uma linha de produtos que não tenha o mesmo nível de desempenho. Então, o que a gente tem visto aí até agora, empresas que, na realidade, ao invés de repassarem o maior ganho para o cliente, elas cobram, por exemplo, 85% da benesse financeira que aquele produto vai agregar. E quem adotou fica com 15%. Se a gente monetarizar isso, e for entender isso como uma taxa interna de retorno de investimento, você vai ver que o percentual é muito menor do que se essa empresa tivesse adquirido um produto de melhor qualidade, que ela vai usar ao longo de muito tempo e que 100% daquela economia fica para ela. Então, assim, eu vejo como um modelo um pouco cruel. Porque, embora, justamente se baseia no fato de a tecnologia ainda ter um custo de investimento para a implantação um pouco mais alto, e algumas empresas entenderam, viram nisso, uma oportunidade de levar a tecnologia para quem não pode fazer o investimento no primeiro momento, e sendo que acabam que elas ficam com a maior parte do bolo. Então, eu acho que é um modelo um pouco até injusto. Vamos voltar dessa forma. Eu gostaria de chamar algumas imagens da equipe para que vocês possam ver a aplicação dos produtos. Inclusive, umas imagens que a Priscila e o Tadeu trouxeram para a gente. Tadeu, você pode falar para a gente? Essa daí é uma linha de produtos que são painéis dimerizáveis e tunáveis, em que a gente consegue fazer não só o controle do fluxo luminoso, que seria a dimerização, mas também a escolha da temperatura de cor. Então, no mesmo produto, você pode ter uma luz branca-fria, próxima dos 6.000 Kelvin, como também na faixa 2.800 Kelvin, que seria a luz quente, e mesclar e chegar alguma coisa próxima da luz natural, que seria 4.000 Kelvin, com o mesmo produto. Esse aí foi um projeto que nós fizemos lá na OAB do Rio de Janeiro, com esses painéis dimerizáveis e tunáveis, no plenário da OAB ficou muito bonito, e trouxe esse ganho de, quando você quer fazer um ambiente mais relaxante, a gente entra com uma temperatura de cor mais baixa. Quando você precisa de uma qualidade visual maior e um nível de atenção maior do público estar ali, a gente tuna o produto para que ele vá para a temperatura mais fria, próximo dos 6.000. É uma linha já de painéis redondos, a gente tem substituído muito luminárias com lâmpadas PL, por esse produto que tem um perfil baixinho de 20 milímetros, então, onde você tem redução de pé direito, os arquitetos adoram, você consegue instalar em qualquer lugar. É aquele produto que eu mostrei agora há pouco. Essa é uma das aplicações dele, que nós fizemos lá no Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, com a vantagem de, por não emitir infravermelha e ultravioleta, você pode colocar até próximo de obras de arte, que você não vai danificar a obra. Isso é um projetor com ângulo de faixa de 20 graus, com a potência altíssima, pode chegar até 400 watts, em termos de potência LED, e que nos permite fazer substituições de lâmpadas de vapor metálico de mais de 1.000 watts, com ganho de iluminamento. Acho que tem uma foto de um projeto agora, acho que vai conseguir perceber isso. Isso aí é uma quadra da Confederação Brasileira de Vôlei, nós estamos fazendo um piloto lá com eles, eles tinham na quadra 800 lux de iluminamento, e tinha uma potência instalada lá próxima de 11.000, 12.000 watts. Nós trouxemos essa potência instalada para 4.400, menos de praticamente um terço, só que nós saímos de 800 lux para 1.600 lux, que é quase o nível de iluminamento para televisionamento HD. Então, quer dizer, dobramos o iluminamento e reduzimos o consumo para um terço. E acabou com o problema também, né, das quedas de energia... Sim, você imagina atletas de alto perfil que vão fazer um treinamento. Toda vez que faltava luz em Sacoarema, ou se lava a rede, interrompia o treinamento, porque essa lâmpada de vapor metálico, vapor de sódio, leva uns 15 minutos para voltar a acender. E aqui não, o gelador está em rampa, ele entra e mantém o pessoal treinando lá. Um posto da Petrobras, nós usamos um produto também de alta potência, e aí a gente conseguiu um ganho ainda maior a nível de iluminamento. O próprio pessoal de lá fez a ferição, o ganho foi enorme, mais de quatro vezes, e a redução de potência foi de um terço também. São lâmpadas tubulares, essa é uma família que tem... Eu vou até mostrar daqui a pouquinho para vocês um produto que eu trouxe. Ela tem algumas vantagens, você tem uma base até direcionável. Então, depois que a lâmpada já está instalada, você consegue direcionar o facho da lâmpada, que é uma característica das lâmpadas LED, sem ter que mudar o iluminamento de lugar. Então, isso gera custos, em termos de obra civil, muito menores. Principalmente retrofit. Sim, retrofit. Esse aí nós usamos em vários projetos, usamos ali no prédio da Abril Comunicação Inteiro, o prédio aqui na Marjão de Pinheira de São Paulo é nosso. Quer dizer, o prédio não, né? Só a administração. Agências de correio e vários outros. Esse é um produto já muito interessante, que ele já vem com um sensor de presença incorporado numa lâmpada tubular. Então, a diferença do que a gente oferece aí é que esse sensor, ele não vai trabalhar como um switch de ligar e desligar. Na verdade, quando a lâmpada entrar em stand-by, ela vai trazer para um nível de iluminamento próximo de 30%, que seria o que a gente tem na iluminação pública, à noite. Ou seja, você consegue perceber as coisas. Então, é diferente quando você entra, às vezes, no ambiente que está com uma lâmpada, com um sensor, está apagado. Leva um tempo até a sua pupila se acostumar àquilo. Então, é desconfortável. Então, você imagina isso. Eu acho que tem uma foto de um projeto agora, que a gente usou, de um estacionamento. Então, você tem a maior parte do tempo essa lâmpada sendo subutilizada. Ela está consumindo energia e, na verdade, você não tem ninguém circulando. Então, nas áreas de vagas, por exemplo, a gente usa muito esse produto. Não nas áreas de circulação dos automóveis, que é uma questão de segurança. Isso daí é uma amostra do que um projeto luminotécnico pode entregar para o cliente. Isso daí é uma análise de cores falsas, que a gente faz para ver quanto que está entregando realmente. Uma simulação no computador, num software, pode ser de Alux, a J32. A gente faz a simulação para ver quanto que está realmente entregando de nível de iluminamento, cada ponto, cada cor tem uma gradação. E aí, a gente consegue aferir quanto que vai estar entregando o projeto. Isso aí é só uma amostra de um relatório que a gente entrega. Tem todos os níveis, tem tudo especificado, a quantidade de luxo, os pontos que vão estar, as lâmpadas. Muito interessante também, que eu estava observando ali, Priscila, é que fala também de densidade e potência. Ah, sim, é. Então, quando a gente está trabalhando uma certificação para NID, por exemplo, a gente precisa fazer a concepção do projeto com base na ASHRAE 90.1, por exemplo. Então, é claro, produtos com desempenho de eficiência energética muito alto, nesse momento é que você consegue perceber o quanto você está agregando no seu projeto. que você tem lá tantos, tantos luxos, perdão. Por mim. Tanto watts, por metro quadrado, e isso se você trabalha com densidade específica, barra, sem luxo. Então, você consegue, inclusive... É, isso é uma ferramenta que a gente pode... Comparar as melhores tecnologias. É, uma ferramenta que a gente pode ir jogando. Conforme a gente vai trabalhando, se tiver uma certificação, a gente vai sempre analisando esses dados e mudando o projeto. Muito bom. Então, Priscila, eu tenho mais... A gente está acabando já o nosso programa. Eu tenho mais uma questão. Como vocês veem o futuro do LED nas construções? É um caminho sem volta. Na verdade, a gente tem observado todo o movimento em cima disso sendo feito. Ainda bem que, porque é uma tecnologia limpa, então, você pega os produtos que têm uma certificação para mercado europeu, por exemplo, para ROS ou um CE, norma de segurança, você vê todo o movimento sendo feito em cima disso. Isso agrega muito valor. Então, eu vejo que é um caminho sem volta. E eu tenho visto cada vez mais adesão de empresas muito sérias que, na verdade, o setor privado nesse ponto, o corporativo, acaba impulsionando o negócio. Então, hoje, por exemplo, os nossos maiores clientes são grandes corporações aqui no Brasil. E a gente espera que isso possa ser disseminado a tal ponto que a gente tenha capilaridade para isso chegar na casa de cada um dos brasileiros. É, eu também concordo. Acho que é um caminho sem volta. E cada vez mais... Você falou, vai entrar cada vez mais na casa dos brasileiros. E você acha que a construção ainda tem puxado um pouco esse mercado? Com certeza. Com certeza. Acho que foi um dos que mais impulsionou a busca. Com certeza, você falou. Eu gostaria de pedir desculpa aos nossos convidados, que no começo do programa eu não deixei espaço para eles falarem um pouquinho sobre eles. Então, eu gostaria que o Tadeu e a Priscila falassem um pouquinho sobre a trajetória profissional e como eles chegaram nas respectivas empresas. Pode começar. Bom, na verdade, a minha inserção na parte de sustentabilidade se deu em 2008, quando eu fiz o curso do GAIA Education. Então, eu me tornei design de sustentabilidade e já vinha de uma política empresarial com boas práticas sustentáveis. Então, eu vim da área de silvicultura e lá a gente adotava um tipo de manejo que no Brasil era utopia naquela época e hoje o pessoal grato já começa a entender que não, é o caminho que tem que ser adotado. Então, a partir dali, vi nesse segmento de iluminação à base de LEDs um segmento muito promissor que a gente pudesse realmente agregar valor. Então, não só... Claro, tem todo um conceito que ninguém faz filantropia, né? Então, a gente precisa ganhar dinheiro para pagar as contas e tal, mas por trazer alguma coisa que é uma relação de ganho para todo mundo, para a sociedade como um todo. Então, a partir daí, a gente estruturou a LED. Já faz uns cinco anos que a gente começou a prospectar mercado. Então, é uma caminhada aí já de um certo tempo. É assim que a gente chegou aqui. Eu me formei em arquitetura e desde a época da faculdade sempre me interessou. E isso se tornou mais forte, assim, depois que eu entrei no MBA em construção sustentável, que foi dando para mim, de forma geral, um conhecimento que eu não tinha e fui vendo as possibilidades de aplicar isso dentro da arquitetura, da parte de sustentabilidade, de luminotécnica, em todos os afins, porque construção sustentável defende aquilo que nós arquitetos defendemos, que é uma boa construção. E aí, nisso, a gente foi vendo essa necessidade de projetos sustentáveis realmente, realmente com esse foco e foi aí que a LIFE surgiu buscando esse mercado de projetos sustentáveis de uma maneira geral, mas principalmente projetos luminotécnicos. É sempre bom o pessoal de casa saber com quem eles estão falando. A gente tinha muito mais coisa para falar, para mostrar, mas a gente chegou no final do programa. Eu queria agradecer ao Marcos por me acompanhar. E aí, vamos aí sempre. Queria agradecer à Priscilia e ao Tadeu. Se vocês quiserem deixar algum recado, contato, fica à vontade. Primeiro, a gente queria agradecer a oportunidade. Obrigada. Toda vez que houver uma demanda nessa, a gente fica muito feliz de participar, de estar difundindo a sustentabilidade no país. LED, os contatos da LED são www.ledi.com.br. Ali você consegue ter os endereços nossos dos escritórios de Rio e São Paulo, que são os pontos comerciais mais fortes, embora temos capilaridade em todo o país, representantes em todas as regiões. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre projetos luminotécnicos de eficiência energética. O contato para a LEAF é www.leafprojetos.com.br. Lá também encontra todas as informações para entrar em contato com a gente. Ok, agradeço novamente. Obrigada pela companhia e até a próxima.